E aí, nerds, cinéforos e tatuados? Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e no dia 12 de novembro, o pai da Marvel, e um dos maiores nomes da indústria da comics, faleceu. E deixou a cultura pop sem o seu maior ídolo. E por isso, nós do Nerd Tatuado não poderíamos deixar de prestar essa linda homenagem e apresentar um pouco sobre o grande mestre Stan Lee, que criou personagens maiores que a vida. Roda a vinheta, meu querido Padawa! Stan Lee Martin Lieber Nasceu em Manhattan, Nova York, Estados Unidos, no dia 28 de dezembro de 1922. Filho do casal Jack e Sally Lieber, ambos judeus imigrantes da Romênia, conhecido por todos nós, Stan Lee. Sua história pessoal mostra tamanha luta e força de vontade para não desistir dos seus sonhos. Em uma época bem difícil, Stan Lee cresceu no auge de um dos maiores impactos econômicos da história americana, quando houve a quebra da bolsa em 1929. Então, logo cedo, precisou trabalhar para ajudar seus pais. E desde os 16 ele estudava e trabalhava, no segundo horário, antes do seu primeiro emprego na área dos quadrinhos. Ele fez de tudo um pouco, trabalhou em uma fábrica de roupas, foi porteiro e entregador de sanduíches. Por acaso, ele viu um anúncio em uma revista para trabalhar no setor de quadrinhos e em 1939, ele entrou na editora Timely Comics, que no futuro seria o Marvel Comics. E no departamento que ele iria trabalhar, só tinha dois caras. Só dois caras é foda. Os tais de Jack Kirby e Joe Simon. Na época, os quadrinhos precisavam de duas páginas de prosa escritas para serem aceitos no padrão. E Joe Simon, que achava que ninguém lia aquilo, pediu para o estagiário, aquele carinha que estava lá no canto, nada mais e nada menos que Stan Lee, fazer aquela prosa. E a partir dali, nasceu a assinatura Stan Lee, já que ele queria guardar o seu nome de batismo para um futuro romance que nunca chegou a escrever. Com a saída de Jack e Joe, Stan sobe de cargo de editor-chefe e fica responsável por tocar para frente, principalmente, as histórias do Capitão América. A Segunda Guerra Mundial chegou e os quadrinhos passaram a refletir a realidade, apresentando os nazistas e japoneses como os rivais dos super-heróis. Stan Lee ficou tão envolvido com o tema que acabou se alistando e emprestando seus serviços ao país na Segunda Guerra. Depois de voltar da guerra, em 1950, ele retorna à empresa que passou a ser conhecida como Atlas Comics, onde escreveu histórias em vários gêneros, incluindo romance, faroeste, humor, ficção científica, aventura medieval, horror e suspense. Foi graças a Stan Lee que as pessoas envolvidas por trás da criação das HQs passaram a ser creditadas. O público passou a conhecer cada personagem envolvido na produção de texto, arte e edição das revistas. Além de transformar o ambiente de criação em pura diversão, Stan costumava personificar os movimentos e as reações dos personagens, divertindo toda a sua equipe. Ele também foi o primeiro a lutar contra a censura de determinados temas ou comportamentos no conteúdo dos quadrinhos, quando o governo passou a perseguir o material, alegando que as HQs tornavam jovens violentos. Na famosa Era de Prata dos Quadrinhos, na década de 60, quando Stan estava desmotivado e pensando em abandonar a carreira, ele resolveu assumir o desafio de tornar os super-heróis mais próximos aos eleitores. Uma face mais humana, graças ao conselho de sua esposa, Joanne Lee. Dessa ideia surgiu o Quarteto Fantástico, pedra fundamental da Marvel e o seu primeiro super-grupo. Uma família de super-heróis que tinham conflitos profundos. O Ben atormentado por se tornar um monstro. Richard e Susan com os problemas de um casal e o Johnny querendo usar os seus super-poderes para exibicionismo e curtição. Não é lição do Quarteto Fantástico. Inclusive, eles são despejados da torre por não conseguirem pagar o aluguel. Reflexo dos momentos da sua infância, onde a inflação gigantesca fazia com que as pessoas perdessem as suas casas. Daí em diante, todos os personagens que surgiram carregavam um significado maior. O ser humano por trás da máscara. E sua criação mais querida e com a qual o Stan Lee mais se identificava é o Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. Ele gostava da ideia que uma pessoa comum como eu e você, com problemas, com decisões difíceis a serem tomadas, uma pessoa comete erros. Pudesse se tornar herói. Stan foi responsável por criar empatia entre o público e os personagens, dando a eles personalidades e sentimentos. Ele conseguiu misturar a realidade, a fantasia, ao ponto de a fantasia se tornar confortável para o seu público e passar a mensagem. Qualquer um pode ser um super-herói. Na época, as impressões da Marvel eram feitas pela DC Comics. Imagina a DC Comics imprimindo a Marvel, que ganhava mais com as tiragens da Marvel do que com suas próprias. Stan também chegou a trabalhar na DC depois da sua aposentadoria, reimaginando muitos de seus personagens mais famosos e mais glamourosos e mais batem móveis e mais batem cartões. Acredita ou não, ele nunca imaginou trabalhar com quadrinhos. Seu maior sonho era ser ator. Depois de alcançar o sucesso do seu trabalho, seu maior desejo era interpretar nas telônias e J. Jonah Jameson, mais conhecido, o teioso, foi para os cinemas e Lee já estava muito velho para o papel. Apesar disso, ele se realizou através dos câmeos onde fez suas aparições nos filmes da Marvel que toda a gente adora, a gente gosta de ver Stan Lee aparecendo e ele já gravou várias cenas dos Vingadores 4. Em 2008, ele recebeu, na Casa Branca, a Medalha Nacional de Artes e Humanização por reconhecimento à magnitude do seu trabalho e sua contribuição à humanidade. Seu trabalho sempre foi direcionado ao aprendizado e ao reflexo da humanidade. Foi com o X-Men que Stan nos ensinou que quem é diferente nunca é completamente tolerado pela sociedade que muitas vezes o diferente é temido e passa a ser odiado. Mesmo assim, os X-Men trazem a lição de decidirem defender a humanidade que os abominam. Lee também criou Pantera Negra para trazer diversidade e inclusão um mundo completo com sua cultura e histórias próprias. Seus heróis costumam entrar em contradição. Nem sempre sabem lidar com seus poderes. Algumas vezes se acham amodiçoados. Alguns são egoístas. Outros egocêntricos. Todos cometem erro. Mas está aí a beleza da obra de Stan Lee. Ele usou o quadrinho para nos ensinar a viver. Essa é a nossa homenagem da equipe do Nerd Tatuado ao imortal Stan Lee. Espero que vocês tenham gostado. Excélsios um 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 um